pela oportunidade oferecida a todos nós. Agradeço o carinho e a confiança dos meus colegas por terem me escolhido para representá-los. Agradeço aos nossos professores, tutores e aos orientadores pelos ensinamentos transmitidos e pela amizade demonstrada. Agradecemos a coordenação do curso de pedagogia e também a coordenação do Polo de Apoio Presencial OAB, pois sem vocês, nada disso teria sido possível. E principalmente, agradecemos a nossa tutora presencial, Andréa Maceió Martins. Somos gratos pela paciência, conselhos, atenção, carinho e dedicação ao longo destes quatro anos. Queridos amigos, mesmo que eu tivesse inúmeros dias para falar, não conseguiria expressar o que vocês merecem ouvir. Esta noite tem um brilho de conquista, de gratidão, de realização e de novos sonhos. Conquistar a conclusão do curso de licença de pedagogia é uma realização inesplicável. Carregamos muitos sonhos e esperanças ao longo deste curso. Ao longo desta graduação, nós aprendemos que ninguém consegue nada sozinho. Aprendemos que a união bastou da diferença. Aprendemos a ser mais que amigos. Aprendemos a ser irmãos. Por várias vezes, choramos juntos e enxugamos muitas águas. Aprendemos muito mais do que estava previsto em nossa cadeia curricular. Aprendemos a persistir e nunca desistir, mesmo que em muitos momentos, os livros foram contados. E olha que tivemos muitos desafios. Internete ruim, como não deu a resolver que não funcionar, trabalhos em que ficamos dias desenvolvendo e trabalhando sempre para a gente des configurar nem minutos. Alguns tiveram que deixar o emprego e a família para realizar os estágios, atividades complementares, provas, seminários e o tão temido que acessar. Alguns, perdendo os queridos, sofreram com doenças que em muitos momentos foram motivos suficientes para desistir. Mas fomos fortes e nossos ideais se tornaram gigantescos, fazendo com que jamais desistíssemos. E tudo valeu muito a pena, pois nós nos tornamos heróis da resistência. Resistimos a tudo e nos tornamos vitoriosos. Teremos muito o que recordar. Erros, vitórias, choros e muitos sorrisos. Receberemos aqui nosso diploma que não significa o fim, mas simboliza o recomeço de uma nova etapa. Esposas e esposas, irmãos, filhos, avós, namorados, namoradas e amigos, vocês são o nosso alicerce. Não conseguiríamos enumerar as circunstâncias nas quais vocês recorreram ao longo da faculdade e de toda uma vida, que era através de carinho, entusiasmo ou mesmo de um puxão de orelhas. Momentos de dúvida, afirmação, frustração e vitória. Distância, economias, ausência, estresse com provas e dúvidas. A tudo isso submetendo vocês e recebemos apoio. Agradecemos por tudo do fundo de nossos corações. Aqui estou para homenagear os pais também, o que é bem complicado, porque eu poderia agradecer por tudo, mas eles já sabem que somos grátis. Poderia dizer o meu tia nos sincero, mas o amor eles também já conhecem. Os pais foram os nossos primeiros professores, nossos exemplos e os nossos pilares. Nos educaram com amor e não desistiram de nós, mesmo quando não eram valorizados, mesmo quando respondiam nos com desrespeito e ingratidão. Ser um bom pai ou uma boa mãe é uma das mais difíceis tarefas de ser realizada. Não é apenas ensinar o que é certo ou errado, ajudar com os primeiros passos, mudar com o que é no primeiro dia de aula, elogiar nossos desenhos em sentido de infância e nos persuadir a pronunciar a primeira palavra, seja ela uma mãe ou papai. Ser pai ou mãe é mais que isso. É rir com nós nos momentos de felicidade e acalmar nossas lágrimas num momento de tristeza. É disciplinar, mas nunca esquecer de amar. É muitas vezes ter atirado os seus próprios sonhos para que os nossos pudessem se tornar realidade. É se entregar de corpo e alma, sem se ter armado em troca. É ajudar na construção do nosso caráter e dos nossos princípios. É ensinar os segredos dessa caminhada chamada vida, porém deixar-nos livres para errar quantas vezes for preciso. É por isso que agradecemos de todo o coração e dedicamos a vocês, pais, entre presentes, ausentes ou que por um ou outro motivo não estão entre nós, o início de uma nova fase das nossas vidas. A felicidade de hoje também é de vocês, porque foram o seu amor, carinho e estímulo as ferramentas da nossa vitória. Queridos amigos, quero deixar uma mensagem para vocês. Ser professor é o saber, é o gostar, é o desejo de pegar na mão do aluno e levá-lo a um passeio pela vida, através da prática pedagógica, gostando do mundo, desenhando mistérios e plantando sonhos. Sim, nós, professores, somos plantadores de sonhos. Sejam uma semente de transformação, façam de cada criança uma flor capaz de transformar o mundo. Não deixem que destruam o tema mais precioso em nossa vida profissional, o futuro. vivem com cada vitória de seus alunos, mesmo que sejam muito pouco aos seus olhos, porém, é o máximo que eles podem dar de si. Sofram com as dores de seus alunos, não no sentido de reenforçar a perda, mas de aprender a que com elas se constituem os objetivos. Lutem por cada criança com a qual vocês terão a oportunidade de compartilhar parte de suas vidas. Um dia, vocês chegavam à escola como crianças. Hoje, novamente, vocês retornam uma sala para cumprir um novo papel. Mais uma vez, agradeço o carinho de vocês e a possibilidade de ter participado, mesmo que com um pininho de tinta, na criação do quadro da vida de vocês. Por fim, desejo muito sucesso, muita fé e perseverança para suportar os obstáculos desse novo desafio. Obrigada. Obrigada.